Olá Brasil, sejam bem-vindos. Olá Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas. O Nilson Araújo está chegando. Mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Vem junto comigo, vem junto comigo. Olha aí, você vai participar aqui junto comigo com o Nilson Araújo, o WhatsApp Mágica. Aí aparecendo é o 997-824426. 997-824426. Fiquem à vontade, viu minha gente? Fiquem à vontade para você enviar mensagens, áudios aqui, ó. Imagens aí, vídeos, né? Vídeos para o nosso jornalismo. Fiquem à vontade, de verdade, tá bom? Olha aí, muito bem. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein? A maior audiência, você vai compartilhando aqui junto com a gente. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. É, olha aí, você compartilhando para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas possíveis acompanhando aqui o Jornal Diário da TV SB Notícias, tá? Fique à vontade mesmo, gente. Eu falo fique à vontade porque aqui é você que faz o nosso programa acontecer. Aqui é você que faz o nosso programa acontecer. Olha, atenção, atenção. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a invasão daquele adolescente de 13 anos que ocorreu na segunda-feira, no período da tarde, na cidade americana. Olha, o adolescente será encaminhado para a Fundação Casa. Já, já, os detalhes aqui no nosso jornal de hoje. Olha, morreu ontem, 7 horas da noite, ele que era muito conhecido aqui em Santa Bárbara do Oeste por participar dos festivais de prêmios, né? Por cantar aí os festivais de prêmios da nossa cidade, na Imaculada Conceição, na paróquia São Francisco de Assis, na Zona Leste, o Sidão, né? O aparecido Benedito Barbosa, o conhecido Sidão. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre a morte do Sidão, que por sinal, já está repercutindo toda a nossa cidade, né? Sidão era uma pessoa carismática por demais. Daqui a pouco, então, a gente traz detalhes aqui no Jornal da TV SB Notícias. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões Truco e Toco. Cavalo Mecânico, Carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Olha, ele era uma pessoa muito conhecida. Aliás, ele cantava os bingos, os festivais, agora é, os festivais de prêmios das comunidades, das paróquias aqui em Santa Bárbara do Oeste, principalmente na Zona Leste aqui do município. Imaculada Conceição, lá do padre Aguinaldo e também da paróquia São Francisco de Assis. Eu estou falando do aparecido Benedito de Souza, o Sidão, esse aqui que aparece no fundo, no nosso telão, é, com muita tristeza que nós noticiamos a morte do Sidão. É, ele faleceu ontem à tarde, é, ele faleceu ontem à tarde, é, aqui em Santa Bárbara do Oeste, com complicações da Covid-19. Ele estava internado e, lamentavelmente, não resistiu às complicações. O Sidão, ele era muito extrovertido, né, alegre, é, costumava a brincar com todas as pessoas, com os amigos, era também do meio da política, né, já apoiou, é, muita, muitos candidatos nas eleições anteriores. Aliás, ele foi, é, uma das primeiras pessoas que entrou em contato comigo, é, quando, é, nós, é, é, terminamos a campanha o ano passado, né, ele, é, me parabenizou pela vitória e, ele era uma pessoa incrível, né, eu, aliás, é, o, tem um amigo dele, o Ademir, que é logista, é comerciante lá na Zona Leste, na Rua do Linho, né, ele tem uma loja de confecções e, e, com certeza, ele deve estar muito sentido, assim como a maioria lá dos comerciantes da Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste, os comerciantes, é, é, conheciam muito ele, por quê? Porque o Sidão, ele, além de, é, participar, de cantar, né, os festivais de prêmios nas igrejas, ele também era locutor de porta de loja, né, ele era locutor de porta de loja, então, com isso, ele, ele fazia muitas amizades, é, 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 é inacreditável que nós estamos aqui noticiando, é, a morte do Sidão, é, inacreditável, não dá pra acreditar num negócio desse, mas, eu quero aqui, é, me solidarizar, é, os nossos sentimentos aqui aos seus familiares, aos amigos do Sidão, eu tenho certeza que muita gente está sentida nesse momento, é, pessoal lá da paróquia Imaculada Conceição, né, é, é, o Toninho, da paróquia São Francisco de Assis, pessoal que tinha ali mais proximidade, né, pessoal que tinha muito mais proximidade ali com o Sid, no Cidade Nova, o sepultamento vai ocorrer daqui a pouco, tá, às 10 horas da manhã, é, no cemitério Parque dos Lírios, não vai ter velório, infelizmente, lamentavelmente, não vai ter velório, é, porque foi em decorrência aí das, da complicação, das complicações do Covid-19, né, é, é, o Sid vai fazer uma falta imensa, né, muito grande, é, era uma pessoa que, é, sempre lhe cumprimentava, né, ele sempre cumprimentava as pessoas, falava um oi, por onde ele via a gente passando, ele dava um grito dali, acenava daqui e, daquele jeitão descontraído dele, ele, ele fazia muitas amizades, tenho certeza que ele tinha muito mais amizades do que a gente possa imaginar, né, e, lamentavelmente, ontem, às 7 horas da noite, ele veio a falecer, não resistiu, né, então a gente fica muito triste, claro, com, é, esta informação que nós temos de passar para os senhores, né, não vai ter velório, somente o sepultamento daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no cemitério Parque dos Lírios, tá, é, o seu, o seu João, né, o seu João também, o seu João que é lá da, da paróquia Imaculada Conceição, eu tenho certeza que ele também está muito sentido, né, pelo passamento, aí, do Cidão, e, mas é isso aí, a gente tem que, é, recarregar as nossas energias, recarregar as nossas forças, e lutarmos juntos, é, contra esse vírus, contra essa doença, que, infelizmente, veio numa segunda onda inacreditável, né, uma segunda onda, que nós devemos, é, é, nos higienizar, lavar as mãos com água, sabão, com álcool em gel, usar máscaras, evitar aglomerações, distanciamento social, que é de extrema importância, porque esse ano não está sendo já um ano fácil, não, viu, não está sendo fácil. Coloca a imagem do Cidão para mim, José, por gentileza, para a gente relembrar, olha só, é, 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 ele, ele tinha um jeitão, assim, olha só, é, como que ele, fazendo um joia ali, né, ele, fazendo um joia, é, carismático, pur demais, né, o Cidão, e, a gente tem que prestar essa homenagem a ele, né, não poderíamos deixar passar em branco, meus sentimentos a todos que o conheciam. Olha, vocês estão lembrados daquele episódio que ocorreu na, na segunda-feira à tarde, foi por volta das duas e meia da tarde, o, o, o aluno, né, o adolescente, ele, é, invadiu o, o, a escola, né, um colégio particular na cidade americana, o colégio Dom Bosco, ele invadiu e começou a atirar, né, 13 anos de idade, é, com espingarda de chumbinho, né, e, com ele, ele tinha lá, é, é, uma mochila, né, que era uma capa de violão, tinha garrafas dentro com supostos explosivos, né, e, 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 e também tinha, era, 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 um, era, outros equipamentos, né, que, que ele ia usar lá para fazer o terrorismo, né, e, lamentavelmente, é, houve essa, essa, esse pânico, né, esse terror lá no, no colégio Dom Bosco americana. O adolescente, ele foi contido aí pela polícia militar, pelo GAT, foi levado ao atendimento médico do pronto-socorro do Hospital Municipal de Americana, é, uma, uma professora, um, uma funcionária lá também da, dessa escola foi atingida, mas, passa bem, graças a Deus, nada tão grave com, nem com o adolescente, nem com essa, é, funcionária. E o adolescente, ele vai ser encaminhado para a Fundação Casa de Campinas, esse, e que é aluno, inclusive aluno do, 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 desse próprio, desse mesmo, né, colégio Dom Bosco. Ele efetuou, ele efetuou disparos dentro do estabelecimento de ensino, é, 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 ele foi, ele, 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 depois ele tentou tirar a própria vida, teve algumas lesões na cabeça, graças a Deus, nada grave, e agora, ele está em observação, e quando ele tiver alta, ele será conduzido, encaminhado para a Fundação Casa em Campinas, hein, Lamentavelmente, esse menino aí, esse menino é uma criança de 13 anos Não tem de ser julgado, em hipótese nenhuma Ele precisa de ajuda O colégio, o município americano, neste momento tem que dar todo o respaldo Todo o amparo à família, ao aluno A essa criança de 13 anos, um acompanhamento psicológico Para que algum problema ele estava vivendo, passando ali naquele momento Em tudo que nós estamos vivenciando, presenciando nesses últimos tempos, é brincadeira Você não viu lá o caso do policial, policial que surtou, foi em Salvador, não é isso? O policial surtou, depois de 4 horas, ele abriu fogo contra os próprios colegas de farda Aí os colegas de farda não tiveram outra escolha e revidaram, porque senão ele iria matar todo mundo ali Muita gente acabou julgando a polícia, muita gente acabou julgando que não era para ter feito Que uma negociação de mais de 4 horas deveria ter feito de outro jeito, tal, etc Mas não é momento de julgar ninguém, não é momento de julgar ninguém Por isso que eu falo, por isso que eu falo e sempre repito aqui neste programa Nós precisamos nos apegar a Deus Nós precisamos formarmos uma corrente de oração para o nosso país, para o nosso mundo É violência, são abusos, é covid, vírus, é isso, aquilo Ninguém aguenta mais, pessoa surta Então, esse menino vai ser encaminhado para a Fundação Casa lá em Campinas E com essa crise toda, minha gente, com essa crise toda que nós estamos diariamente falando Citando aqui no Jornal da TV, SBN Abertura do comércio, fechamento do comércio Abre e fecha Fase vermelha, fase emergencial Não tem quem aguente E é combate ao vírus Não tem quem aguente O que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste? Não suportando a crise da pandemia Um restaurante tradicional, popular Popular aqui em Santa Bárbara O antigo restaurante Tempero Maneiro Que depois mudou de nome Agora passou a chamar Tempero de Família Fechou as portas É, o restaurante Os proprietários não aguentaram, não Fecharam as portas do restaurante Devido à crise provocada pelo coronavírus Esse anúncio foi no final de semana Sábado, acho que foi o último dia que ficou em funcionamento Rua João Hiddley do Forte Olha aí o restaurante, né? Quem que aguenta? Uma estrutura dessa, olha o tamanho do prédio Popular, popular esse restaurante, hein? Uma estrutura dessa Quem que aguenta só com disque entrega, marmitex, delivery? Ninguém aguenta E em nota, eles disseram que fecharam o estabelecimento E que a pandemia venceu eles, hein? Poxa vida E quantas, pode voltar para mim, José E quantas famílias não dependiam Quantas famílias não dependiam Da renda desse estabelecimento comercial Quantas famílias, quantas cozinheiras Tinha também garçons, equipe da administração Quantos não perderam seus empregos ali? Quantas pessoas o restaurante não empregava? Isso nós estamos falando só de um Sem falar, eu já falei aqui inclusive, já citei Sabe lá na Avenida da Indústria Na Avenida da Indústria com a Avenida São Paulo Lá tinha uma farmácia, né? Uma drogaria Acho que era a drogaria Raiga Não é isso? Fechou as portas também A drogaria fechou as portas Estou citando que eu estou lembrando aqui Fora as outras pequenas Lojas, pequenos comércios Porque o pequeno é que está sofrendo O microempreendedor está sofrendo demais Que fecharam suas portas Aqui na Rua Dona Margarida Vamos lá, tinha mais um Aquela sorveteria Patinhas, não é isso? Fechou as portas também E só ali do lado dessa sorveteria Na Rua Dona Margarida Mais dois estabelecimentos Um do lado do outro ali Fecharam as portas O prédio está vazio Gente, não está fácil para ninguém Então, para ficar mantendo Uma empresa ou qualquer que seja O tamanho dela Não está fácil Então, a gente lamenta Infelizmente aqui O fechamento deste restaurante Aqui em Santa Bárbara do Oeste Tem outros restaurantes aí Passando o ponto Tentando vender Passar o ponto Mas não está fácil Não está fácil Quem que vai investir Num momento como esse De pandemia Está muito difícil O pessoal está economizando Está economizando Vamos lá Eu repito Retorno Volto a dizer o seguinte Muitas orações aí Muitas orações O santo é de barro Mas não quebra não Pode ter certeza que Nós vamos vencer Essa crise terrível Que nós estamos passando Praticamente aí Não vou nem falar Que é um ano da pandemia Mas já bem antes Quando que o governo Bolsonaro assumiu Já vai fazer O ano que vem tem eleição Não é isso? O ano que vem Praticamente Três anos Já nessa Situação Mas a nossa fé Jamais Ela vai Ser derrubada Ela vai prevalecer Tenho certeza Que o povo brasileiro É um povo de fé Eu tenho certeza Que o povo barbarese São pessoas otimistas E com muita esperança Muito otimismo Olha Quero agradecer aqui O seu carinho A sua Audiência Você que está nos acompanhando Tem um pessoal que está Ah não Tem um caso lá Ah é Ele conseguiu a cirurgia O seu Antônio Olha Vocês estão lembrados Aqui da reportagem Que nós colocamos Aqui do seu Antônio O filho dele Fez um apelo Aqui no jornal Da TV SB Notícias O André Luiz O André Luiz Fez um apelo Para o pai O seu Antônio Que estava precisando De uma cirurgia Seria a segunda cirurgia Ele tinha um tumor No crânio Na cabeça E essa cirurgia Não saia E ele Desesperadamente Ele veio até aqui É Ele veio até aqui A redação Do jornal Da TV SB Notícias Nós conversamos Com o André Tem um pedacinho Da reportagem Foi no dia 24 de fevereiro Com o André Nós entrevistamos o André Josué Tem a reportagem Coloca Só para os nossos Telespectadores A você que está nos acompanhando Aqui no jornal Da TV SB Notícias Relembrar Como que foi a situação Aqui do seu Antônio O André Só para vocês terem ideia Ele mora em Americana No Terra América Ele sai Todos os dias De Americana Vem aqui para Santa Bárbara No bairro São Joaquim Para dar banho no pai Para cuidar do pai E todos os dias Ele tem essa rotina E ele fez aqui Um apelo No nosso programa Para que Essa cirurgia Pudesse ocorrer O quanto mais antes Quanto mais rápido Põe um pedacinho Só para você Relembrar aqui Esse fato No jornal Da TV SB Notícias No meio Do ano Eu constatei Que ele estava Um pouco Com esquecimento Tudo Levando ele Ao médico A gente descobriu Que ele estava Com um tumor Na cabeça Um tumor Benigno Só que Pressionava o cérebro E estava Tendo complicação E aí O quadro dele Foi piorando Piorando Até que Em 2017 Ele foi operado E tirou Esse tumor Da cabeça Retomando a vida Dele assim Normal E Fazendo acompanhamento No final De 2019 Começo de 2020 Constatou Que o tumor Tinha voltado Estava crescendo Novamente E Desde então A gente vem lutando Para que ele seja Operado de novo Chegou até Fazer os exames Pré-operatórios Aqui Para fazer a cirurgia No hospital Santa Bárbara Mas aí Falaram que Não ia ser Possível Ser feita E Encaminharam ele Para o estado Hoje ele se encontra Naquela fila Do cross E assim A gente vem passando Por muita dificuldade Meu pai se encontra Acamado Ele Usando Fralda Não sai da cama Ele Come Porque tem que dar Na boca dele A comida E assim A gente vem passando Por muita dificuldade A luta Está sendo Está sendo Muito grande A primeira Foi com Muita luta Foi conseguida Eles alegavam Que não tinham Um aspirador Para sugar O tumor E agora Eles estão alegando A mesma Só que da outra vez Conseguiram Esse aspirador E fizeram a cirurgia E agora Eles alegam A mesma coisa Que não tem Um aspirador Para fazer a cirurgia E assim Passaram para o estado Cinco meses Que ele se encontra Com bastante dificuldade Até não conseguir Andar mais E ter que Deixar Cuidar dele Na cama E aí Foi gradativo Aí começa Com esquecimento Aí a gente Já tem que ficar Muito bem Pode voltar Para mim José Pode voltar Para mim Olha aí O relato Só para os senhores Então relembrar O caso Do seu Antônio Ele já tinha Feito uma cirurgia Só que daí No final de 2019 Com o início De 2020 O tumor Voltou Na cabeça Do crânio Do seu Antônio Aí todo esse problema Não tinha A primeira cirurgia Foi feita aqui Em Santa Bárbara Aí depois Foi encaminhada Para a CROSS Para outro hospital Da região E o que que ocorreu Não tinha aspirador Essa era A alegação Que não tinha aspirador Aqui em Santa Bárbara do Oeste E aí o André Claro Desesperadamente Veio Olha Me ajude Nilson Me ajude Aí com a sua equipe E nós fizemos O que? Fizemos aqui Demos voz A ele Fizemos a reportagem Essa que você acabou De ouvir E tem uma notícia Boa Para os senhores Tem uma notícia Boa E a notícia Boa Quem vai dar É o próprio André Ele gravou um áudio Aqui para nós Ele enviou um áudio Tem um minuto É isso? Olha o áudio Que o André Enviou aqui Para a nossa reportagem Põe no ar Josué Rádio Brasil Eu queria agradecer Todos vocês Especialmente Ao nosso amigo Nilson Araújo Que através Da reportagem Que foi feita Na residência Do meu pai O meu pai Necessitava De uma cirurgia Para retirada De um tumor No crânio Ele já tinha feito Uma em 2017 Em 2020 Acabou voltando Do tumor E ele necessitava Dessa cirurgia A gente não conseguia Corria para lá Corria para cá E graças a Deus Através da reportagem Meu pai Foi chamado Na PUC Ele foi operado Na sexta-feira Retrasada Essa sexta-feira Passada Ele teve alta Já E se encontra Em casa Agora Em recuperação Está bem Com a graça de Deus Muito obrigado A todos Está aí Graças a Deus A reportagem Mas principalmente André Graças a Deus Graças a Deus Porque Só através Dele De Deus É que isso Pode ser possível Também Deus Deus nos usou E aí Seu pai Agora está Em casa Se recuperando Eu quero dizer o seguinte Conte conosco Conte comigo Conte com este programa Assim como Qualquer um Que está assistindo Acompanhe aqui O nosso programa Todos os casos Que são apresentados Aqui Tem alguns Mais difíceis Mais complexos Que infelizmente Às vezes Sem sucesso Nem tudo A gente consegue Mas Pode ter a certeza Que todos os casos Que chegam Aqui para mim Neste programa Nós Acompanhamos Com frequência Diariamente Todos 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 Mesmo Gente Tá Podem ter certeza Disso Eu fico muito feliz Muito feliz Pelo seu Antônio Que agora Conseguiu fazer a cirurgia Está lá Na casa dele Se recuperando Um exemplo De filho Que é O André Luiz É Sai de Americana Vem aqui Todos os dias Com a motinha dele Para dar banho Para cuidar do pai Olha gente Foi Deus Na vida Dessa família Sem falar da mãe Também Da mãe Que é guerreira A mãe do André É guerreira Cuida do pai dele Olha Isso Só tem que agradecer A Deus A Deus mesmo Quero agradecer A você Também Que nos acompanha Ajuda O nosso jornal A crescer a cada dia O Antônio Oliveira A Shirley Romualdo A Vivi Fidelis Oh Vivi Vivi é enfermeira Trabalha na saúde Se cuidem galera Ela está dizendo Parabéns também A todos os enfermeiros Médicos Que estão aí Incansavelmente Se desdobrando Lutando Ajudando Atendendo o povo Nessa pandemia Vocês são guerreiros Enfermeiros Enfermeiras Toda a equipe Clínica Médica Aqui de Santa Bárbara do Oeste O Antônio Oliveira De Guaxupé Minas Gerais Um abraço Para você A Lúcia Oliveira A Vani Frutuoso Bom dia a todos Maria Moura Quem mais? A Cristina Correia O Adriano Panin Assessor do vereador Isaac Sorrilo Isaac Motorista A Michele Pérez Felizbirna Berto Um abraço Para você Felizbirna Felizbina Quem mais? Quem mais? Cícero Cícero Bulhões Bom dia Estamos aqui Em Americana Na escuta Um abraço Para vocês Obrigado pelo carinho A Michele Pérez Ela lamentou Aqui o fechamento Do restaurante Não dá Quando a gente Vai tentando Vai tentando Vai empurrando Chega uma hora Que não dá mais E a gente entende Infelizmente Mas tenho certeza Viu Michele Seu pai Também O Luiz Todos vocês Da equipe Do Tempero De família Tenho certeza Que Deus Vai abrir Novas portas Essa tempestade Vai passar E que Deus Possa Proteger vocês Com certeza Agora sim Agora vou embora Tá bom? Agora acabou o jornal Obrigado pelo carinho Valeu pela audiência Muito obrigado A você que acompanha O Nilson Araújo Aqui diariamente Neste jornal Que é Olha uma maravilha Poder apresentá-los Aqui Para você Tá bom? Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo E até amanhã Boa quarta-feira a todos Qual vinden Exist Cotton Exporta o Exist 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 A CIDADE NO BRASIL